Não pula esse vídeo não, por favor, me dá um minuto de sua atenção, é só um minutinho que eu peço pessoal Meus vídeos são simples da roça, eu sei que só é coisa de roça Sei que eu não tenho um conteúdo legal pra estar gravando pra vocês Mas eu gostaria que vocês me ajudassem Se esse vídeo batesse um milhão de visualização Não for atrapalhar vocês, curte esse vídeo Comenta esse vídeo, compartilha ele Se você não quiser compartilhar ele, república esse vídeo República ele que vai estar me ajudando demais Comenta um comentário bacana aí que eu vou estar respondendo cada um de vocês Eu gosto de sempre estar gravando meus vídeos pessoal Pra estar mostrando pra vocês a fartura que a gente tem na roça É pra vocês verem esse caixa de banana que eu colhi hoje aí pessoal Isso é banana ouro, é uma banana muito boa É pra vocês verem essas abobras também pessoal Olha a qualidade dessa abobrinha seca aí ó Isso aí eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês Mostrando pra vocês a benção que nós temos aqui no sítio Deus é maravilhoso e nos abençoa muito aqui no sítio Então por isso que eu gosto de estar gravando meus vídeos e compartilhando com vocês Deus abençoe vocês aí que comentou no meu vídeo, que compartilhou Obrigado Obrigado